Olá, eu sou a Catilce Gouveia, docente do curso superior de tecnologia e agroindústria do campus Pelotas, Visconde da Graça, e eu estou aqui sob orientação da professora doutora Cristiane Brauer-Zajkowski para apresentar a nossa pesquisa intitulada Análise Microbiológica e Legislação de Néctares Elaborados por Agroindústrias Gaúchas. Mas o que é néctar? Então, o néctar é uma bebida industrializada, padronizada, produzida a partir de água, açúcar e suco de fruta, que é produzido e consumido em larga escala no mundo todo. As análises microbiológicas em alimentos visam principalmente indicar as características sanitárias do produto. O índice de coliformes totais é utilizado para indicar, então, as condições higiênicas do produto, sendo que a alta contagem desses micro-organismos nas amostras vão indicar a contaminação pós-processamento e a deficiência nas etapas de limpeza, sanitização, também no tratamento térmico e ainda a multiplicação durante o processamento ou o estocagem. O nosso objetivo foi efetuar a análise de coliformes a 35 graus Celsius por 50 ml, inéctares sabor abacaxi, laranja, maracujá, pêssego e uva, produzido por duas agroindústrias gaúchas em dois lotes distintos e, posteriormente, com esses resultados, a gente comparar com a legislação vigente. O experimento se deu nos anos de 2018 e 2019 aqui no campus KVG e as amostras foram adquiridas de forma aleatória no comércio local. A determinação de coliformes a 35 graus Celsius por 50 ml, então, foi feita de acordo com o Silva e colaboradores de 2010 e obteve-se aí como resultado a ausência de coliformes totais em todas as amostras analisadas. Quando a gente obteve esses resultados, a gente fez a comparação com a legislação vigente do padrão microbiológico de néctares, que é todas as amostras estavam dentro do previsto, que é a ausência de coliformes em 100% as amostras analisadas. Recapitulando, então, nesse estudo, todos os néctares se mantiveram dentro do padrão previsto na lei. Pode-se concluir, então, dessa forma, que essas agroindústrias produtoras desses néctares analisados fazem a sua fabricação de forma higiênica, aplicam o tratamento térmico adequado contra esse grupo de microorganismos e ainda pode-se observar que a embalagem é eficaz contra a contaminação por parte dessas bactérias. Obrigado pela atenção até aqui, então. Eu gostaria de agradecer ao CNPq pelos recursos depositados no projeto, a Propesc pelo evento e ao Instituto Federal e o Campus KVG por toda a estrutura dada a esse experimento.